Oi amorzinho, paixão da minha vida, tudo bem amigas? Hora de produtos, aberturas de caixa da abelha rainha, voltamos aí né, aos nossos vídeos aleatórios diariamente nesse canal de segunda, de domingo a domingo agora né, estamos gravando todos os dias, então deixa o likezão do amor se você é, gosta da abelha rainha, está começando a revender, gosta de comprar também, está conhecendo os produtos, então minha amiga está no canal certo, temos playlist de abelha rainha aqui, só seguir assistindo ó, que tem vários vídeos de várias resenhas, aberturas de caixa, recebidos, maquiagem, tudo da abelha rainha, então você se inscreve e fica por aqui também, tá bom? Olha só o tamanho da nossa caixa cara, é uma caixa muito grande, olha só, e muito pesada, gente isso aqui está muito pesado, está demais pesado, demais, tem muita coisa aqui, por isso eu preciso de uma introdução rápida, porque tem muita coisa para mostrar, ó, nosso boleto não teremos, deixa eu ver uma observação aqui, pera, 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 não tem, a única observação é, atenção entregadora, entregar e tocar o interfone, não aguento essa vitória distribuidora, não aguento, vou pegar uma tesoura aqui, lembrando que as coisas que tem aqui é de parentes né, foi para vocês, quando eu comecei a revender abelha rainha, assim como também outras marcas como a Avon, foi mais para consumo próprio né, na época ainda não tinha parceria com ninguém, então eu comprei para poder sair mais baratos os produtos, para fazer vídeo para vocês, e sempre foi com a vitória distribuidora, e eu adoro eles, ó, estou abrindo aqui a caixa, tem muita coisa boa, e vamos começar amiga, vários papelões, ó, aqui dentro, para não machucar os produtos, ai gente, essa vitória distribuidora é muito fofa, ai meu Deus, eles são muito cuidadosos, olha o papelão, tudo aqui dentro para não machucar os produtos, olha fofa, ai que emoção, vamos começar, temos aqui um kit de pincéis, olha só, da Macrylan, quem vende eles é a vitória distribuidora, então aí quando tem, é, o pessoal manda pedir dois pincéis da abelha rainha, eles mandam esse daqui, olha só que legal, é muito legal, muito, eu acho até melhor, do que o que tem na abelha rainha, sabe a qualidade, e aí eles mandam esse pincel, ó, esse aqui da minha irmã, aliás, eu nem lembro de quem é quem, eu sei que esse é da minha irmã, que a minha irmã perguntou deles, então temos aqui kit de pincéis, tem muita coisa aqui, meu Deus do céu, temos aqui um moranguinho, ó, é da minha priminha, esse eu também lembro, para o minha prima, comprou para a minha priminha, filha dela, ó, ela viu o vídeo e ela amou, e ela toda vaidosa, né, a Sofia toda vaidosa, ela quis o moranguinho também, e temos aqui esmaltes, olha, temos um esmalte com glitter, esse aqui acho que é novo, né, acho que é lançamento na abelha rainha, do novo catálogo, como eu falei, esse mês, ó, esse daqui é o glitter, deixa eu ver, focos de artifício, ai, que tô louca pra mudar, esse daqui é meu, temos também um rendinha, um bem clarinho, ó, deixa eu ver qual é a cor dele, é isso mesmo, rendinha, um bem clarinho, também é meu, aqui um creme clareador dia, da Clear Pele, eu usei muito esse creme, até hoje eu uso a linha, e eu sempre falo pra vocês que foi o creme que salvou a minha pele, de manchinhas de acne, e aqui temos um também, só que esse daqui é dia, creme para senhos, aquele lá mesmo, um vídeo muito famoso aqui no canal, inclusive, aquele creme firmador com colágeno, colágeno, é, da corpore, aí, da abelha rainha, gente, esse creme é muito maravilhoso, ele dá muito certo, o vídeo que temos aqui no canal, inclusive, tá aqui na playlist, ele faz muito sucesso até hoje, é um dos vídeos mais visualizados aqui no canal, porque o pessoal quer saber se realmente ele firma, se realmente aumenta os seios, se você não assistiu esse vídeo, vai lá assistir, olha o que temos aqui, Perfume Ibiza, ou se perguntaram muito pra mim, Soli, você vai gravar o Ibiza, a gente quer saber se ele é bom, a gente quer saber a sua opinião, cara, pronto, ó, vamos ter vídeo do Ibiza, feminino, óbvio, a gente tá ansiosa nele, aqui um kit, ó, kit dental, pó dental, mais o, como é que chama isso, gente, mas aquele gel dental clareador, ó, é um kitzinho, é os dois, não lembro de quem que é esse não, mas tem os dois, eu adoro esse daqui, muito bom, creme para os pés, isso aqui era minha irmã, creme para tratamento cosméticos dos pés, já se restaura, aquela linha Dermopest, que é uma linha muito do famoso, não é abelha rainha, todo mundo gosta, todo mundo aprova, e realmente ele é muito bom, paleta de sombra, cesteta de sombra, que é lançamento também, nessa nova campanha que vai valer agora até dezembro, e temos lançamentos de sombra, a gente é ansiosa, que é isso, máscara para cílios, essa aqui é minha também, porque vocês lembram que eu falei aqui no canal, que eu não sou muito chegada, as máscaras de cílios da abelha rainha, as que eu tenho aqui, que são aquelas mais bonzinhas, eu não gosto tanto, e eu pedi essa daqui, ó, que eu nunca usei, então na hora que eu me identifique melhor com ela, né, eu comprei para poder fazer vídeos de maquiagem com vocês, inclusive vamos ter vídeos lá no Instagram, lá no feed, tá, então vocês vão lá no Instagram, me seguem lá, que eu vou gravar um videozinho usando só a abelha rainha, maravilhoso fluido antimicose, gente, esse produto também é um produto muito famoso na abelha rainha, porque ele resolve, aquela unha com fungo, aquela unha que não quer cair, que você bateu, e não sei o que, passa ele, a minha mãe está usando ele, minha mãe tem um dedo, algum indicador, não sei se é o direito ou a esquerda, ou é o do meio, não lembro, tem uma unha da minha mãe que está doente, que não quer sarar nunca, e já faz mais, faz quase um mês que ela está usando, já melhorou muito, e a da minha tia, a da tia Edna, ela também usou, e sarou a unha dela, até falei para ela, tia, a gente tinha que ter feito antes e depois, cara, sarou a unha dela completamente, ela ficou passada com esse produto, porque ele realmente é muito bom, é o fluido antimicose, protege e fortalece a raiz das unhas, gente, se você tem uma unha doente, com fungos, ou quebrado, qualquer coisa assim ruim, que não quer cair a unha, usa ele, você sabe como vai melhorar, temos aqui um gloss, que é o Se Joga, olha que lindo, gente, é um gloss maravilhoso, da Abelha Rainha também tem glitter, eu tinha um gloss desse, gente, não sei se a gente foi parar, não sei se eu dei para alguém, ó, um gloss lindo, muito legal isso, inclusive, acho que temos um kit, não temos? Temos, aquele kit casa, bambu, aromatizador de orientes e tecidos, olha, gente, esse é um novo, né, de bambu, estou muito ansiosa também, vou estar fazendo um vídeo para vocês, porque a gente tem todos, a gente tem quase todos esses aqui no canal, né, dessa linha casa, então eu vou gravar esse também, estou muito ansiosa, esse daqui é nosso também para gravar para vocês, e eu saio tacando em tudo, gente, taco na cortina, taco no sofá, taco em tudo, nas almofadas do sofá, a casa fica muito gerosa, e temos batons, o que é esse daqui? É batom hidratante, batom Belha Rainha, rosa alegria, temos um batonzinho aqui, eu não lembro de quem que é, da linha Love Colors, que eu adoro, temos também aqui um balme labial, ultra regenerador, esse aqui é da minha prima, lembrei, esse aqui é da Karen, ela pediu um balme, essa aqui não veio na embalagem branca, o meu veio na embalagem branca, esse veio na embalagem preta, normal, balme regenerador, 2 gel dental, branqueador de carvão ativado, já falei para vocês que são, que esse produto também, é muito maravilhoso, e ele resolve muito, ele faz realmente acontecer, na primeira escovada que você dá, você já vê o dente mais branquinho, sabe, pelo menos comigo é assim, eu adoro, e eu gosto desses em gel, porque como eu uso aparelho, o em pó, gente, é uma luta para enxaguar a boca depois, esse aqui em gel é mais fácil, então para quem tem aparelho, eu indico esses daqui, tá, o em gel, mas os dois são ótimos, os dois são maravilhosos, os dois, os dois deixam o dentinho branquinho, sabe, mas esse daqui para quem tem aparelho, é o que eu indico, ele resolve muito, você pode usar todos os dias, normalmente, como se fosse um creme dental, normalzinho, então cheirinho gostosinho, e isso, acho que é da Michelle, Michelle chegou amiga, limpeza profunda, sabonete líquido de arraes, que agora a Michelle não fica sem, eu não ficava sem, agora nem a Michelle, né, aí ela falou, Sully, pede um sabonete para mim, que o meu já acabou, eu estou muito feliz, viu amiga, você está seguindo a rotina certinho, estou muito contente, e aí acabou o dela, pedi outro para ela, da Rinoville, esse sabonete é maravilhoso, maravilhoso, aqui temos uma meia calça invisível, que é da minha tia, ela sempre usou, e ela fala que é maravilhoso, ela sempre pede, ela fala, Sully, não esquece da minha meia calça, só da minha base para as pernas, fala base para as pernas, porque ela adora, gente, ela fala que fica muito bonito, parece real que ela está de meia calça, parece real, que ela tem uns vazinhos, sabe, minha tia, eu pedi para ela mandar uma foto, de um antes e depois, tá, tia, eu sei que minha tia não assistiu meus vídeos, mas se a Rebeca assistiu, que é filha dela, Rebeca fala para a tia tirar uma foto, e de antes e depois, ela vai passar esse daqui, porque eu quero mostrar para vocês, ela tem uns vazinhos, minha tia, uns vazinhos fininhos, mas ela tem, então a gente vai ver como é que fica, né, isso daqui por cima dos vazinhos, se esconde realmente, então Rebeca, avisa tia Né, aí pra mim tia Né, tia Né, que eu quero ir para a foto dois anos depois, esse daqui também é meu, nossa gente, eu achava que era menor isso daqui, é aquele talco em creme, da Dermofés também, olha como é grande, na revista eu achava que ela era menor, é que eu não vejo isso daqui, né, eu fico, eu sou uma louca, eu não vejo o tamanho das coisas, olha só, isso daqui é um talco, é um creme talco, né, eu comprei para as crianças, porque não tem o que faça, você vê que melhorou, lembra que eu falava que minhas filhas, passavam ácido no pé delas, e tinha chulé mesmo assim, melhorou, você sabe o que vai crescendo, o que vai mudando, né, não sei, ciclones eram menores, elas tinham muito chulé, gente, eu fazia de tudo, comprava vários, vocês lembram né, vídeo da Abelha Rainha, sempre tinha talco, sempre tinha spray de pé, sempre teve por conta delas também, só agora melhorou, aí eu comprei esse daqui, ó, para elas também, para elas estar usando, nunca usei, foi lançamento na campanha passada, e eu comprei só agora, para poder testar para vocês, quem já usou, como é que esse funcionou, que é isso, creme para tratamentos cosméticos, ah, de joanete, esse eu comprei, que eu vou dar para minha avó, minha avó Lela, viu vó, comer para a senhora, ela tem uma joanete, ela não sei se resolve, mas é um creme para tratamentos cosméticos, de joanete, minha avó é, aqui também é um creme facial anti rugas, eu tenho esse creme, eu adoro ele, adoro, é um creme viciante, é aquele tipo de creme que a gente vai usando, não quer parar de usar nunca mais, sabe, a gente tem que comprar sempre, ele é assim, ele é muito bom, ele tem colágeno, é o creme facial anti rugas colágeno, gente, é muito bom esse creme real, tá, tudo da Mix Derm, da linha Mix Derm, é muito bom, da minha prima esse, Karen, vai amiga, aqui, um spray para os pés e calçados, aqui, esse que eu falei para vocês, que eu sempre compro por conta das meninas, né, e também por conta do marido, porque ele tinha, frieira, a gente estava com frieira, na época não tem mais, frieira, porque ele usa muita bota, aí quando eu comprava, lembra, eu acho que esse daqui, que sarou a frieira dele, gente, tenho certeza, não era muito, mas tinha, ele se incomodava, óbvio, né, e aí como ele usava bota direto, nunca sanava, ele começou a usar esse spray aqui, e deu uma melhorada, higieniza e desodoriza, ele é ótimo, esse spray, a gente não fica sem ele aqui em casa, aqui temos um serum concentrado, como o meu serum acabou, meu serum dia, que eu usava aquele da Renovil, aquele serum pareador, eu acho, não sei, acabou, mas eu não quis comprar outro, quis testar esse daqui, ó, esse serum concentrado, que vocês falaram que ele era muito bom, vocês falaram muito bem dele para mim, que eu ia gostar e tudo mais, comprei, eu vou estar usando ele durante o dia, eu acho que pode, né, gente, durante o dia, deixa eu ler aqui, use diariamente, pela manhã e a noite, ela pode usar os dois dias, antes dos cremes faciais de tratamento, então eu vou estar usando ele na parte da manhã, porque a noite eu uso o outro serum, né, adorei, cremes de cabelo, esse da minha irmã, ó, maionese, ela é uma cacheada, então ela quis comprar esse maionese aqui, que eu já usei, tem vídeo dele aqui no canal também, e temos um creme, eu comprei esse aqui para mim, a linha de novo, cadê o shampoo? Eu comprei a linha de novo, porque é uma linda revisor, que vai sair de linha, essa marca aqui, é o água micelar, ó, e eu amo essa linha na fase de hidratação, ele é maravilhoso, aí eu comprei de novo o shampoo e a máscara, que o meu tinha acabado fazia anos, né, nunca mais comprei, mas quando eu soube que ia sair de linha, eu logo corri, ó, peguei a máscara e o shampoo, e eu amo, tem vídeo deles aqui no canal também, ai, que delícia, temos aqui um kit sabonete esfoliante em barra, que também é lançamento, gente, não é tão lançar cheiroso, não, ó, de fato, os sabonetes da abelha rainha, gente, é muito top, eu fiquei de vir aqui no canal, fazer um vídeo de comparação, comparando, é, todos os sabonetes de marcas que eu tenho aqui, porque esse daqui, esse da abelha rainha, deixou no chinelo, marcas famosas, tá, então, eu preciso voltar aqui pra fazer, esse daqui é aquele, ameixa amora maracujá roxo, vocês querem me ajudar ele aqui no canal, porque ele é muito gostoso, gente, olha o cheiro, gente, não dá aqui o cheiro, sabonetes da abelha, eles são muito cremosos, sabe, eu amei, acho que eu vou juntar os sabonetes que eu tenho aqui, eu vou fazer um vídeo pra vocês de guerra dos sabonetes, esse daqui também é meu, comprei pra testar, sabonete facial, refrescante de pepino, e também peguei a loção de estringente, ó, da linha Pepinil aí, né, vocês me indicaram muito, Sully, compra o sabonete e compra o tônico que você vai amar, como acabaram todos os meus sabonetes da abelha rainha, eu comprei esse daqui pra testar, sabe que é bom, gente, sabonete facial de pepino, e a loção de estringente, esse daqui eu sei que vocês falam maravilhosamente bem dele, esse daqui, vocês falam bem, mas falam mais desse, tá, então comenta aí que vocês acham dessa duplinha que eu comprei, esse daqui é da minha irmã, ela comprou de novo, acho que é o terceiro que ela compra já da linha, o shampoo, ó, ativador de crescimento, ela tem a linha completa, ela sempre compra comigo, e ela acabou o shampoo dela, aí ela pegou esse daqui, ó, pra ela poder tá, colocar repor, né, no kit dela, gente, ela ama, ela fala que resolve muito, que cresce muito rápido o cabelo dela, até do marido dela, do meu cunhado, Jadri, beijo Jadri, beijo Negrones, até do Negrones, ela falou que, que funcionou, ela comprou aquele tônico, e passou naquela, que ele é careca, né, a última foto do Negrones, aqui pra você ver, minha irmã e o Negrones, ele é careca, que vocês tão vendo, só que daí ela começou a passar aquele tônico, não sei se é da mesma, da mesma linha, acho que é, e começou a crescer o cabelo dele, gente, começou a crescer o cabelo dele, e aí ela começou a comprar mais ainda, né, ela sempre compra, é, essa linha, porque ela gosta muito, agora o Negrones, né, Negrones é pra cabelo, né, Negrones? Que isso? Sabonete de maquilante também, né, minha irmã, ó, da Shiny Color, ela comprou um sabonete de maquilante, sabonete facial, no chuveiro, tá, que lá no chuveiro, tinha toda a maquiagem no chuveiro, é bem a cara da Grace mesmo isso daqui, porque ela não tem paciência de pegar algodãozinho e tirar a maquiagem, ela vai direto pro chuveiro, ela compra esses sabonetes aqui, que eu sou muito a favor, viu, gente, sou a favor de comprar esses sabonetes, pelo menos, tá tirando a maquiagem. Que é isso? Também é minha irmã, sabonete íntimo, ela pegou aquele de maracujá, inclusive eu quero saber se ele é bom, porque quando lançou eu não comprei deles, então eu quero saber se é bom, tá, Anê, que você me fale. É isso aqui, ah, esse é meu também, que faltava, meu spray regenerador da linha terapia, comprei, vou testar hoje, já vou alvar meu cabelo, então eu vou testar ele hoje, terapia regenerativa, cabelos severamente danificados, vou usar a linha completa hoje então, vou usar o shampoo, a máscara, depois ele. Fala pra vocês aqui nos stories do YouTube, e lá nos stories do Instagram. E por último, minha vida, temos dois sabonetes da Acne, o anti-acne, um é da linda Rebequinha, e o outro eu acho que é meu também, gente, não me lembro, não sei se é meu também, mas eu comprei dois, ó, tá, eu amo esse sabonete, é um tipo de sabonete que de fato eu não fico sem, eu comprei aquele da, esse da Tipneal, pra testar com vocês, mas esse da Acneal, eu preciso ter, porque minha pele ela é muito oleosa, e esse sabonete, gente, é muito maravilhoso, porque tem pele oleosa, que pega espinha fácil, né, então por isso que eu sempre tô comprando ele, mas eu vou tá aí, acabou um, eu pego o outro, tá, mas essa linha aqui, pra quem tem Acne, é maravilhosa, vocês precisam ter, um é meu, e outro pra Rebequinha, minha prima, e pronto amor, acabou o vídeo, que comprinha é essa, me fala, que comprinha são essas, gente, quanta coisa, não é mesmo? Deixe o likezão do amor, maravilhoso, se inscreve no canal também, se vocês gostaram do vídeo de hoje, com essa super caixa da Abelha Rainha, que é diretamente da Vitória Distribuidora, se vocês querem resenhas de algum desses produtos, comentem muito aqui embaixo, gente, eu preciso muito da opinião de vocês em relação a isso, comentem, deixe o likezão do amor, pra eu saber que vocês gostaram do vídeo, tá bom? Vai no meu Instagram também, vou fazer umas fotinhas, e vou postar lá, tá bom minha amiga? E é isso, um beijo no coração lindo, gente, se encontra amanhã, seremos juntos novamente aqui, minha amiga, nas casa, te espero, beijo até lá.